Galera, quem falou é o Biel, e hoje a gente vai fazer uma escultura de massinha, com massinha de modelar. Bora lá! Aí, vai. Vamos. Óbvio? Sim. Quantas cores, hein? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Onze cores, galera. Vamos abrir? Vamos. Eu acho que é por aqui que abre, hein, pai? Tem que tu abrir? Ô, produção. Tem que tu abrir? Primeiro tu consegue o quê? Uma hora depois. Aê! Eita, masquei. Eita, eita, eita. Você gosta de brincar de massinha? Eu amo brincar de massinha, Galera. Que escultura que você vai fazer? Eu vou fazer um leão, uma árvore, um leão e uma árvore. Então, eu quero só ver, então. Como é que faz um leão? Quais as cores que tem, Noel? Tem laranja, amarelo, guia e verde. Ô, tem. Preto, né? Preto. Preto. Amarelo. Mais? Laranja. Laranja. Você pode fazer quantas de costura que a gente quiser, Galera. Então vai, começa aí. Quero ver como é que vai ficar esse leão, hein. Você vai ficar aí que vai ajudar, produção. Eu? É. Por quê? Porque eu não sei fazer a pata de leão. Entendi. Ajuda aí, produção. E aí O que é? Magalhã Ó, ó É verdade O Greg tem que fazer o corpinho dele Nossa, eu tô matando o meu leão, produção Você tinha que ter posto as jubas primeiro Antes de montar ele no corpo Me ajuda, produção Falta só o que aí? O rabo E a cabeça E a cabeça Põe a cabeça aí Mostra pro pessoal como é que ficou o leão A cabeça do leão Mostra como ficou a cabeça do leão Olha, pessoal Nossa, ficou lindo, hein Bota ele no corpo Não, fala, o leão ficou pronto, ó O leão ficou pronto, galera Tá meio torto, sem pé, mas ele tá pronto Aí, ó Vou colocar a juba nele Tá aparecendo mais um gatinho É, só tava faltando as olhinhas Não tava Põe ele perto aqui pra mim ver Ah, ficou legal Eu gostei desse leão Desse leão tá deitado Ficou lindo Vamos colocar ele aqui Ficou lindo Pede pra galera comentar no vídeo aí Galera, comenta aí se vocês gostaram Agora vamos pra árvore Galera, agora eu vou fazer a árvore Vamos começar Tchau 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 Olha, galera. Minha árvore. Põe aqui mais perto para eles verem. Nossa, ficou linda a sua árvore. Galera, esses são os vídeos. O vídeo... Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Qual você mais gostou? Árvore ou leão? Escreve no comentário, galera, para ver qual vocês mais gostaram. Você foi a árvore? Se for a árvore ou o leão? Deixa eu ver. Vou filmar a árvore e o leão. Vamos ver. Olha, galera. Eu acho... Eu acho que o leão ficou lindo, cara. Eu gostei mais do leão. E você? Eu gosto mais da árvore. Vamos ver qual que o pessoal gostou mais, né? E pede para eles deixarem um comentário caso eles queiram ver outras esculturas. Escreve nos comentários para ver se vocês querem outras esculturas. Um beijo. Um abraço. Fui. Tchau. 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 Tchau.